Esperar que saia água da torneira é normal E quando ela é aberta, até que sai Mas o jato vai perdendo força E encher um balde para fazer uma tarefa básica Limpar o chão tem sido difícil Ontem de manhã, quando eu fui terminar de lavar os terreiros A torneira estava seca Ela nem pingou, inclusive eu larguei ela aberta Quando foi na parte da tarde que a água veio chegar Aí falta água nos banheiros, falta água até mesmo Para tomar, chegou a faltar água As roupas sujas se acumularam na casa de Florentina Mas depois de duas semanas Não tem mais condições delas ficarem assim O fio de água que sai da torneira Vai ter que ser o suficiente para deixar tudo limpo Tem que ficar sem limpar a casa, assim, né? Porque não tem água, fica sem E a conta vem para pagar, né? Vem para pagar, tem que pagar Se não pagar, isso corta, né? A água tem faltado em todo o bairro Nossa Senhora de Fátima Que é um dos mais antigos na cidade Os moradores perceberam que o problema começou Depois que novos conjuntos habitacionais Foram construídos perto daqui A gente vai reclamar na Copasa Que é porque os bairros estão crescendo Mas o bairro está crescendo A Copasa tem que ter capacidade para distribuir água Para todo mundo, né? Porque está crescendo Que a gente tem que ficar prejudicado com isso, né? Geraldo tem perdido clientes É que no trabalho dele é indispensável O uso de água no processo de estampar camisetas Eu preciso da água para revelar uma tela Lavar ela depois E depois para limpar, para me regravar Então eu sem a água, eu não trabalho E eu já estou nessa há muito tempo Então o cliente já fala Para a gente inventar outra desculpa Porque essa já está cansada já Em busca de solução Quem mora ou tem negócios no bairro Diz que já procurou a Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais Várias vezes Mas até hoje Nenhuma resposta foi dada para o problema Todas as vezes que a gente liga na Copasa Eles dão a explicação para a gente Que é manutenção na rede É ser manutenção na rede Nunca fala outra coisa para a gente E a gente pede tipo uma previsão Eles falam Estão mexendo na rede